Hogwarts Legacy foi um enorme sucesso no ano passado aqui, uma jogada certeira aqui da Warner, onde ele se tornou o jogo mais vendido de 2023, com mais de 20 milhões, chegou a 22 milhões de cópias vendidas no final do ano passado. E aí, cara, você pensa, pô, esse sucesso aí de um jogo single player, maravilhoso assim, sem nenhuma microtransação, sem nenhum esquema, assim, de live service nem nada, pô, pode ter dado um bom sinal aqui pra Warner, né, pra ela investir mais em jogos assim, já que deu muito certo com Hogwarts Legacy, mas... Não! A Warner continua insistindo em live service, mesmo que o Esquadrão Suicida ter oficialmente não atendido as expectativas, nas palavras deles mesmo, né, nas expectativas das vendas. Cara, vamos dar uma olhada no que que a Warner disse, mas é um futuro, assim, que eu não entendo, eu não entendo o processo disso. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico no like, e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas pra chegar lá, preciso você clicar em inscrever aí abaixo, mano, tô aí fazer parte do clã, rumo a essa jornada, aos 100 mil eu conto com vocês, e bora mais! Fala, galera! Aqui é o KK, e é isso, mano. Eu, sinceramente, quando o Hogwarts Legacy saiu, ele foi um dos meus jogos favoritos do ano passado, eu gostei muito dele, e quando ele saiu, foi bem recepcionado, tanto na crítica quanto nas vendas, eu falei, cara, isso vai dar um bom sinal aqui pra Warner, né, porque a Warner, ela tava tentando fazer aquele esquema de que ela queria trazer mais franquias delas pro live service, e a gente já tava acabando vendo um pouco disso, assim, né, com o Gotham Knights, que apelou um pouco no aspecto ali do multiplayer e tal, né, coisa que não foi muito bem recebida, assim, e o caso pior agora é realmente com o Esquadrão Suicida, porque é a mesma equipe que fez a trilogia da série do Batman Arkham, que é um jogo single player muito aclamado. De acordo aqui com o artigo da IGN, né, a Warner fez uma daquelas ligações financeiras, né, aquelas conference calls, onde todo mundo fica discutindo um pouco mais sobre o que deu certo, o que deu errado e coisa e tal, onde aqui eles admitiram que a Rocksteady não atendeu o que a empresa esperava. Cara, acho que todo mundo tava vendo isso de longe, eu acho incrível como eles esperam umas coisas que, tipo, tá na cara que não vai atender, mas isso não é só da Warner, não, um monte de outras empresas fazem a mesma coisa. Dizendo que o jogo realmente não correspondeu às projeções da empresa. Dito isso, eles não especificaram o número de vendas do Esquadrão Suicida, mas acabou que isso resultou em um ano difícil pra empresa, porque certamente foi um jogo que foi bem caro de produzir, né, então quando não vende muito bem, a situação complica. Indo aqui no SteamDB, né, que a gente vê a quantidade de jogadores que estão jogando Esquadrão Suicida, até o pico, cara, o pico de todos os tempos foram só 13.400 pessoas. Pra um jogo da escala de produção que foi Esquadrão Suicida é um número muito baixo, rapaziada. E por enquanto, né, nas últimas 24 horas não chegou a ter nem 500 pessoas jogando. E mais uma vez, é um jogo live service, onde a gente tende a ter os jogadores ficando, jogando por bastante tempo. Então definitivamente não foi um bom lançamento aqui pra eles, e como eles falaram, vai dificultar um pouco o ano fiscal deles e as ações que eles vão poder fazer ali. Eu espero que a Rocksteady fique bem, porque elas são uma equipe competente, só que foi colocado num projeto que não é a praia deles, obviamente. Agora, o que não dá pra entender, cara, é tirar disso tudo isso aqui, ó. A Warner tirou disso tudo, ó, fala que os jogos AAA de console são voláteis, e que eles vão se agarrar mais em jogos free-to-play e jogos mobile, jogos de celular. Voláte, eu acho que disse assim, porque tipo, Esquadrão Suicida flopou, né, foi um jogo AAA de console, enquanto que Hogwarts Legacy foi um enorme sucesso. Então, assim, não dá pra prever, pô, dá pra prever sim. Rapaz, pô, pera aí, eu nem li o artigo, mas vou falar aqui, vou interromper pra falar com vocês. Cara, é só você entender o que que Hogwarts Legacy fez de certo, e o que que Esquadrão Suicida fez de errado. Não é volátil a troco de nada, é uma decisão que é feita com ideias ruins. Bom, mas vamos ler o que que eles falaram aqui, que eles falam o seguinte, ó, a gente tá apostando em jogos onde a área, a gente acha que tem mais oportunidade de crescimento, onde a gente pode colocar algumas IPs que a gente tem, e, né, algumas capacidades, já que os estúdios, eles são tanto um publisher quanto um developer, né, eles publicam os próprios jogos. Ao invés de lançar uma vez o jogo no console pronto, por exemplo, como no Hogwarts Legacy ou Harry Potter, como que nós desenvolvemos um jogo que seja um live service, onde as pessoas possam viver e trabalhar e construir e jogar nesse mundo que vai estar sempre crescendo? Ou seja, eles querem fazer um live servicezão boladão, não desistiram aqui dessa ideia. Rapaziada, eu não sou contra live servicezão, não, tá, mas é porque tem muitos exemplos de live services ruins, mal planejados ou até desperdiçados numa boa ideia que poderia ser um bom jogo single player, tá? E isso aqui é extremamente triste, cara, porque ao invés de eles aprenderem com o acerto do Hogwarts Legacy, eles estão usando, eu imagino que o argumento do Esquadrão Suicida ter flopado em ser um jogo triple A, ao invés de olhar para o Hogwarts Legacy, sabe? O Esquadrão Suicida, ele não foi bem em vendas, não é porque ele foi um jogo caro de se produzir triple A. Tudo bem, é um negócio que se fosse um orçamento menor, o BAC ia ser menor, obviamente. Mas ele foi justamente porque ele foi um jogo live service, coisas que eles ainda querem fazer, só que agora em outro cenário, né, em free to play e mobile, com uma equipe e com uma proposta que ficaria muito melhor se ele fosse single player. Ele é um jogo que ele não tem um carinho tão grande igual o da série Arkham teve. Ele tem coisas boas, como as cutscenes mesmo, são bem legais e tal, mas tem muita coisa desse esquema de live service que não funcionou. Não é porque ele é um jogo de console live service que ele flopou. Cara, é só eles olharem ali para o Helldivers, que o Helldivers acabou de lançar também numa época perto, é um jogo live service e que fez muito bem. Helldivers foi um orçamento menor, obviamente, mas isso não quer dizer nada. O Hogwarts Legacy foi um jogo caro de se produzir, foi um lançamento do AAA e deu muito CA. Então, mano, é realmente um take, né, uma ideia muito triste que a Warner ter feito aqui, porque a Warner, ela é detentora de IPs muito maneiras, cara, e detentora de estúdios muito bons como a própria Rocksteady. Só que se os engravatados continuarem a apostar nos cavalos errados, a gente vai continuar tendo desperdício de oportunidade do estúdio trabalhar em um projeto bacana, e ao invés disso fazer jogos free-to-play e mobile, que com certeza vão ter microtransações a rodo, a rodo, a rodo, e não vamos ter mais jogos com uma qualidade bacana igual o Hogwarts Legacy teve. Espero fortemente que tem rumores de Hogwarts Legacy 2 aí já tendo em produção, eu espero que a equipe seja livre para poder fazer o jogo do jeito que elas fizeram, bem parecido com o Hogwarts Legacy 1, não tentem fazer nada de live service ou coisa do tipo sim, e eu espero que mais equipes tentem convencer esses caras, mas eu sei que é difícil, né, mano? Mas, cara, é um futuro, assim, um pouco incerto aqui da Warner e dos jogos dela, e eu realmente não consigo entender como os caras que estão ali no topo da cadeia, que trabalham com isso, eles não conseguem ver umas coisas que nós, como meros consumidores, assim, já vimos desde antes do lançamento, a gente já via que Skull & Bones ia dar ruim, a gente já via que o Esquadrão Suicida ia dar ruim, o Forrest Poken também já dava uma olhada ali, como é que a gente que só bate o olho na parada já vê que o negócio vai dar ruim, e esses caras engravatados não conseguem perceber isso, sabe? Eu fico realmente impressionado com essas coisas. Mas, rapaziada, me diz aí, cara, se você bota fé, que ainda temos esperanças aqui para jogos single player boladão aqui da Warner, The Hogwarts Legacy 2, tem o jogo lá da Mulher Maravilha, né, que também já confirmado que não vai ter microtransação, não vai ser live service, ou você acha que o futuro é meio escuro e incerto aqui para os jogos, visto essa decisão que eles estão fazendo aqui? Deixe abaixo nos comentários, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico, dar um like, se inscreve no canal, e segue a gente nas nossas redes sociais, para você ficar no progresso, até mais e fui!